Este vídeo já vai começar Há uma cachada E muita diversão É que encontrarás vídeos Para te distrair Gostas de vocês que Pode até nos discutir Pode vir ao meu canal Aqui não te arrependerás Pode até mesmo Ver-me deitado Bom dia pessoal Daqui fala O Lightning McKing Macacada e muita diversão E sejam bem-vindos A mais uma sessão de maratona de gameplays Com o Pokémon Sun and Moon Onde desta vez Iremos para a loja de Myla A Kahuna da Ilha da Akala E vamos enfrentá-la Num grande duelo de titãs Que irá ser feito Entre mim E a Kahuna Myla Coisa que não cheguei a fazer Num vídeo anterior Porque Pronto Se eu fizesse Iria deixar o vídeo ainda mais longo Isto aí não queria Desculpem-me se disse Link Mas Não era a minha intenção Dizer isso Porque não entrava em contexto Aqui Mas pronto Mas é desta vez Que iremos mesmo Enfrentá-la Num grande duelo Que já ser Dos mais complicados De todos E vai doer A quem doer E muito Mesmo Mas é o que iremos fazer Antes de entrar em mais aventuras Foi isso que dizem Prontos para isto Para me verem combater Contra aquela Kahuna Porque é o que vai estar prestes a acontecer Prepare-se bem Bora lá É isso Foi aqui que paramos a última vez Encontrei-me com o centro Pokémon E foi aí que fiquei Até chegarmos a este vídeo Agora temos de ir para a loja de Myla Enfrentá-la Enfrentar a Myla A Kahuna da Ilha da Cala Como vos disse E vamos já Para aquele duelo de titãs Bora lá Temos aquela loja mesmo Em frente Portanto é para lá que vamos Perdi-me Ah, era aqui logo Como é que não tinha dado para isso É logo aqui Bem, vamos lá Entrando Ok 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 Temos uma opção máxima... máxima. Isso é fixe. Vamos seguir para as ruínas da vida. Vê se enfrentamos com aquela Kahuna. Com a cara destapada e tudo. Vamos lá. Vamos lá ver. É aqui, não é? Mas não me deixa passar. E agora como é que eu faço? Já sei. É no sul, logo. É logo no sul. Aqui não parece haver mais caminhos. Isto é estranho. Parece que temos de usar o... Parece que vamos ter de usar o Lapras para lá chegar. Não há vezes isto resulta. Nada. Não resultou. Já vencemos aquele pescador. E chegamos à conclusão de que aquele não era o caminho que tínhamos de tomar. Pois não me deixava usar o Lapras. Portanto, temos de ir para este caminho. Para chegar à colina da vida. O que é isto? O que é isto? Um cemitério? Vocês estão-me a assustar. Ah, é um labirinto. Esqueçam. Já está. Já ganhamos um. Aquela velha. E também ganhamos o Sudogudo. Porque o Pons vai evoluir para o Sudogudo. Dessa não estava à espera. Nada à espera mesmo. Agora sim. Vamos lá. Um Gastly. Vamos apanhar. E farmá-lo com ele. Já agora. Vamos lá ver se isto ajuda. E não queria ter matado, meu pai. Não faz mal. Alá, vais apanharmos outro. Outro Gastly! Vamos ver que tal. Porque queria adicionar um Gastly para a Pokédex. Então vamos fazer as coisas bem. Vamos usar o Drozzy que é perfeito para isso. Ou pelo menos deve ser. Outro Gastly. Este não tem efeito. Pode não afetar. Uma vez isto ajuda. Já apanhamos aquele Gastly. Agora vamos ver se apanhamos outro. Vê que tal. Vamos lá ver. O que é isto? Vamos apanhá-lo também. Bora. Já estamos até às brindas da vida. Que por acaso até vou bem encaminhado, mas não foi nada fácil a chegar. Ou é dizer, cá chegar. Mas pronto. Vamos lá. Vamos dar isso. Queria curar primeiro os meus Pokémons, mas não sei se vou conseguir antes de cá chegar. Mas pronto. Só por tentar também não perco nada. Bem, já pude curar os meus Pokémons. Embora a Lilia também tenha feito o mesmo. Pensando que ela não vinha. Fiz isso pensando que ela não vinha. Mas pronto. Curar-me duas vezes os meus Pokémons. Até não é assim tão mal. Afinal de contas. Agora vamos enfrentar com a Kahuna Mayla. Aqui mesmo. Vamos lá ver como é que me saio aqui. Neste combate. Só o tempo é que dirá. Mesmo. Bora. Vamos guardar. E vamos embora. Combater contra Mayla. Que já tem a cara destapada e tudo. Claro que é. Então eu não quero saber se... Se mostram fracos ou não. Se eles se mostram fracos mesmo. Ou não. Pouco eficaz. Não há aqui nenhum movimento que não seja eficaz. Temos de usar outro Pokémon. Isto ainda não tenho. Quero. Talvez este serve. Não, não. Esqueça. Não serve nada. Nenhum serve aqui, não? Vou fazer todos os possíveis para enfrentá-las. Depois digo-vos como é. Como é que correu. O combate com a Mayla. Vemo-nos depois. Tchau. Bem pessoal. Já combati. Duas vezes que combati com aquela Kahuna. Porque... Na primeira perdi. Porque não tinha Pokémons bons para... Que o fizessem derrotar... Os Pokémons da Mayla. Mas ainda bem consegui derrotá-la. Na... A segunda. Porque troquei os Pokémons que tinha na caixa. Embora não... Que tudo que recebia em trocas. Não obtecia nada do que... Do que eu dizia. Ou uma boa parte do que... Do que eu lhe pedia para fazer. Mas pronto. Pude vencê-la. Graças ao... Ao Muk. E também uma Torra Cat. Que me ajudou um bocado. Que também não estava nada fácil vencer aquela Kahuna. Mas consegui. Agora... Iremos curar os meus Pokémons. E depois... No próximo vídeo... Iremos para o centro de investigações outra vez. Ou... Sem tido de investigações. Ou o Resort Hanolano. Livrar um combate. Com os Gastos daí. Com os Gastos lá. Mas para isso. Teríamos voar com o... Com o Charizard. Para aqui. Ah não. Afinal temos de ir um bocado mais longe. Um bocado retirados daí. Mas não faz mal. Foi só curar os Pokémons. Comprar umas quantas cenas. Porque não esperava até de farmar Pokémons. Pensei que não ia farmar nenhum. E afinal farmei uns quantos. Portanto vamos a isso. Vamos comprar Pokébolas. E umas quantas coisas. Mais umas quantas coisas. Para o combate. Naquele Resort. Ou melhor... Podemos ficar para outro vídeo. Senão ficaria muito longo. No próximo vídeo. Iremos para o Resort Hanolano. Com a fundação Aether. Até com a fundação Aether. E combatei com os Pokémons. Que tens a fundação. O que isso significa. Que até aqui vai acabando o vídeo. Que eu fiz agora. Mas não se antes pedimos que deixem. Este like gostoso neste vídeo. Like gostoso. Já agora. Está aqui. Está aqui a amostra. E se o Youtube não tiver marfada. Para desativar os comentários. Podem comentar à vontade. O que acharam aqui em baixo. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal. E clicar no sino das notificações. Para não perderem nada. E ficaram tanto o que se passa no meu canal. E partilhe este... Esta epicidade de vídeo. O mais difícil que... Que pude fazer. Para a vossa família amigos. Para que queiram ver este vídeo. E quaisquer outros. E queiram escrever. Se caso gostem do meu conteúdo. E a gente vê-se no próximo vídeo. E por isso. Um grande abraço. E que tchau. Tchau. Tchau.